Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos descobrir que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. A segunda-feira é o segundo dia da semana. Segunda-feira, dia 20. O mês é dezembro e o ano, 2021. E a nossa data escrita fica assim. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado? O dia está nublado, com sol entre as nuvens? O dia está chuvoso? Confira aí onde você mora. Tenham todos uma ótima aula! Feliz Natal!